Ajudar ao próximo É ajudar a si mesmo É agradar a Deus É só fazer o bem Sem olhar pra quem Ajudar ao próximo É dividir a luta De alguém que nem conheça E assim curar a dor Por acima de tudo o amor Bem, hoje o programa Acima de Tudo o Amor Vai compartilhar com todos os brasileiros Com todas as pessoas que amam pensar Como que o Hospital do Amor existe Como que o Hospital do Amor Consegue sobreviver milagrosamente Faltando Pelo menos 40 milhões em média Falta por mês E a gente tem um milhão De formas de explicar Que a obra quando é de Deus A providência vem Acontecem coisas impressionantes E hoje eu estou vivendo Um desses dias impressionantes E nasceu uma estrela muito forte Nós podemos dizer já no ano passado Em 2023 Já veio como revelação Mas agora essa estrela implodiu Cresceu, está maior Está virando uma das maiores estrelas do Brasil Eu estou aqui do meu lado com vocês Simplesmente com Luan Pereira Que representa todo um novo carisma Na música brasileira Representa uma coisa muito mais bonita Que só como talento, como voz Um homem, um jovem Que tem um coração servindo a Deus Que ama falar e cuidar e viver Nas obras de Deus E se apaixonou por ele mesmo De vir aqui e se propor A fazer parte dessa família Então esse jovem Que o Brasil inteiro já conhece Que tem milhões de seguidores Que o Brasil inteiro Está reconhecendo esse talento Ele é de um lugar Para fazer o programa Coincidentemente não Por providência eu tinha O parco O padre que é responsável Pela missão evangélica De evangelizar a comunidade Da cidade dele Que é Rosana No estado de São Paulo A última cidade No pontal do estado de São Paulo E está aqui o padre Milton Que eu vou deixar com que ele Apresenta a história um pouco Do Luan Antes de ser esse Esse grande astro Hoje da música no país E eu queria Então que nós Todos vocês entendessem A alegria que nós estamos vivendo A motivação que nós estamos tendo De ver um talento Tão importante Com 20 anos só de idade Tendo no coração A vontade de vir aqui E servir por amor Aos pacientes do Hospital do Amor Padre Milton Como é que explica isso Um moço Um bebezinho de 20 anos Tendo no coração Esse tamanho Essa vontade De vir aqui no Hospital do Amor Ajudar Hoje ele está fazendo um show Para o baile De debutante De 60 Crianças 60 Jovens Que vão se Vão fazer o baile De debutante A primeira apresentação Delas No cenário Da sociedade E aí Esse talento está aqui Como é que explica isso Um menino de 20 anos Tem tanta coisa assim no coração Olá, Sr. Henrique Prata Olá, Luan Que alegria Vê-lo Revê-lo De fato, Sr. Henrique É o menino É o nosso menino É o Luan O nosso Luan Esse meteoro Vamos dizer Sim, o meteoro Esse menino De um coração De ouro Um coração De diamante Um coração De Deus E ele tem tudo a ver Com a família De Barretos Com a família Hospital Do amor Luan vem Com certeza Para somar Conosco É uma alegria Recebê-lo Nesta tarde Esse menino Desse sorriso Simpático Esse menino Carismático Que conhecemos Muito bem Ele É da nossa cidade De Rosana Lá do Pontal Do Paranapanema Um menino Que cresceu Numa família Religiosa Cresceu Numa família Religiosa Cresceu Dentro da igreja Sempre disposto Sempre alegre Um menino De uma alegria Carismática Que encanta O nosso Brasil E que Não está tendo Fronteiras Para ele Está viajando Nossa Europa Está viajando O mundo E recebê-lo Aqui É um presente Uma dádiva De Deus Senhor Henrique Recebê-lo No dia de hoje Aqui em Barretos É a família Hospital do Amor Só tem a ganhar Com a presença dele Ele veio colaborar Com esse evento Tão maravilhoso Que é o baile Dos mutantes Desta noite E Ele dispensa Comentário Ele dispensa Apresentação Porque ele é Uma pessoa Carismática A hora que Todo mundo Souber O tanto Que representa Ele como Como compositor Não só ele Como artista E como O astro Que ele é Mas ele é A pessoa Que fomentou Todos esses valores Na música É Da Ana Castelo Todo mundo sabe Antes dele Ter esse Só o dom Que ele tem Não Ele é um Um gênero Escreve músicas Que tocam O coração Que faz Explodir Os meios De comunicação Então Nós fizemos Essa introdução Aqui Olha como é Que providência Porque o padre Milo estava aqui Com outro padre Que faz uma assistência Na minha faculdade De medicina Aos 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 alunos Por a parte espiritual Tem Nós temos Essa preocupação De dar apoio Na parte espiritual Dos alunos E aí No mesmo dia Hoje nós estamos Fazendo o baile Das madrinhas Que vocês vão assistir E vão ver o show E alegria Que as meninas Estão ficando Uma mais bonita Que outra Para ver se conquista Esse coração Você não tem ideia Como é que vai ser Sua pegada Hoje Então Olha Lua Eu queria que você Nós quisermos Eu quis introduzir você Como um menino Um menino Simples Uma pessoa humilde Que você é Com esse coração De Deus Por isso Até o padre Falou antes de você Agora Nós estamos No programa Acima de tudo o amor Onde as pessoas Têm que saber Por que você Veio aqui E que vontade Você tem De ajudar Essa obra Primeiramente É Deus Estudar Hoje Estou da glória Sempre Em primeiro lugar Hoje Eu estou realizando Simplesmente Um dos maiores sonhos Da minha vida Porque eu falo Eu sempre prego Por onde eu passo Onde Deus me dá A oportunidade De estar Onde ele me manda Eu falo Onde o senhor mandar eu vou Independente Eu Eu quero Além de tudo Minha missão maior É levar para os lugares Onde eu passo Que eu estou aqui Porque o senhor me permitiu E simplesmente Eu havia dito Nos bastidores Aqui para eles Que Eu tinha Duas vezes já me programado Dois anos consecutivos 2022 e 2023 Nos quais eu estive Cantando No palco secundário No palco amanhecer De Barretes E eu falo assim Eu preciso Ir no Hospital do Amor Eu preciso ir Eu preciso ir Eu preciso ir Mas aquele não era o momento Que Deus queria Porque eu fiz de tudo Eu combinei com pessoas Eu falei E nada conspirava A favor Mas não No modo ruim Mas nada Me Não era o horário Para cá Porque não era o momento Que Deus queria Que eu viesse E eu sei que Se ele me trouxe até aqui Se ele fez eu entrar no avião Saia da minha casa Vim para cá E estar aqui nesse momento Porque o propósito Ele é muito maior E vocês podem ter certeza Que eu Eu vim aqui Para somar Essa semente Que você tinha no coração Lá Nós estamos falando Você tinha 18 anos Com essa semente É porque o seu coração É um coração Que sempre Serviu a Deus Se programou Para servir a Deus E ama a Deus Na demonstração Desse amor Que você Tem tanto orgulho De servir a Deus E demonstrar A importância E a intimidade Que quem serve a Deus Tem essa intimidade Que você demonstra Quando você fala de Deus Quando você conversa com Deus E a sua vida Está se projetando Da maneira Como Graças a Deus Você tem toda essa estrutura Esse pé no chão Para nunca se perder Nesse esplendor Que vai ser O sucesso Deus anda conversando Muito comigo Em proporções Muito gigantescas E eu ando vivendo Muitos propósitos Nos quais eu Eu me propus A viver E entregar Nas mãos dele Porque a gente Querendo ou não A gente vive Num mundo muito doido Vamos dizer É um mundo De muita tentação É um mundo De muita coisa Muito fácil Mas eu escolhi Viver Deus Nesse mundo E por isso Que eu gosto De esses lugares Mas não é isso Que é o bonito Que você acabou De falar aqui É o valor Da gente ver Como é que uma Uma pessoa Tem uma base Uma estrutura Para suportar O que representa Hoje já O seu sucesso É meteoro Uma coisa impressionante E a gente Fica muito feliz E extremamente Agradecido De estar Essa semente No seu coração Aqui hoje Você vai fazer Um sonho De De 60 meninas Que estão Esperando Esse momento Para se identificar E agradecer De você Dar esse carinho Por elas E vir aqui Para fazer um show Especial Para elas No baile Debutante Dessas Crianças E o hospital Do amor Está muito Mais Envaidecido Assim De saber Como é que pode Um menino De 18 anos Já tinha Aquela semente No coração De querer Fazer parte Dessa família Não tenha Não tenha dúvida Nenhuma Que nós Vamos ver O momento Foi Ele está Em plena Ascensão Depois que ele Já está Com a carreira Consolidada É um talento Uma benção Extraordinária Mas nós Vamos ver Ele esse ano No palco Principal Da festa Do peão Que ali Só tem Os maiores talentos Os maiores astros Da música Vão estar Naquele palco Então Agora eu queria Que vocês No segundo bloco Vocês vão acompanhar A entrada dele E vai acompanhar O show dele É Pelas 60 Meninas Que vão fazer A apresentação Da sua primeira vez Para a sociedade Que elas passaram Por um tratamento Longo de câncer E o presente Delas É esse Esse jovem Talentoso Por acima De tudo Amor O who É Talvez Obrigado.